Olá meninas e meninos, tudo bom? Então, estamos aqui porque hoje a gente vai fazer um desafio do Doritos Mystery Ignora o meu cabelo de cu, entrei o Doritos Mystery preto e o branco Não adianta pesquisar no Google, já tentei, não sabemos o que é feito Tem uns ingredientes aqui, mas tipo, está escrito milho, óleos vegetais e aromatizantes Perguntam, falando, então tipo, só provando mesmo, vamos começar por aí, por esse Nossa senhora Ué, que cheiro forte Não é aquelas bolinhas ruins Calma aí, junto Um monte de bacon defumado, tipo defumado Tipo, bacon Defumado, e é doce Tem um monte de baconzitos Não é bom Não Agora o branco Deixa eu tirar uma água Meu Deus, está longe Peraí A água está lá longe Deixa lá, deixa o grão O branco agora Esse temperatinho já tem um cheiro de animais do Doritos mesmo Esse parece ser melhor Ah, esse a gente tem que pegar o semelho Vai Esse é da cor do Dorito Isso, bota isso na boca O queijo Pegou de bala Não, não tem não Não é aquela de bala ruim Sei lá Marshmello Que maravilha É muito ruim, gente Olha só o cheiro que é bom Mas nenhum dos dois é bom, gente Bom O branco pra mim tem gosto de queijo com pimenta e marshmallow E você? Merda E o preto pra mim tem gosto de bacon defumado Bacon, mas não sei se Mas agridoce, porque tem um estoque doce E agora tem um bônus Né, dessa verdadeira Então eu comprei uma lace A nova lace De salt and vinegar Que orelha é essa? Pra gente provar Sal e vinagre Tinha uma em Orlando essa Mas não comprei não Deixa eu cheirar, mamãe Devolve, deixa eu cheirar Ah, essa é pra gente se encher ali em volta Para Tem uma que veio aqui Não, o que eu Porra Porra Aqui Por que você tá vinagre na batata? Gente, isso não tem sentimentos Essa pessoa não tem sentimento O cheiro é maravilhoso É muito ruim Dá pra comer mais, só uma Gente, isso foi pro ouvinte que eu já devia ter hoje Olha isso É isso? É É Então Nenhum dos três é bom Não recomendo Eu tenho quase 20 reais nessa merda Então Então Gente Se verem comprar Pra provar Compra Entendeu? Eu não tô fazendo merchan de nada Mas os três são horríveis Né? Vamos dar tchau Tchau Tchau, gente Tchau, gente Tchau Obrigado.